É, hoje eu ia fazer um vídeo de desenho, mas acabou que tem um probleminha no meio. Não, não foi erro do vídeo, foi erro do fundo da minha casa mesmo. Aí eu desisti de fazer, então não sei o que eu vou postar hoje. Só isso, talvez? Ou uma dublagem rápida de, sei lá, outro vídeo de dublagem do Jester? Ah, não sei. Sei lá, vou falar alguma coisa até aqui. Muita gente deve achar que a história do Capitão Brasil começou naquele episódio lá, mas tem uma cinema lá do começo do ano, pra quem quiser assistir. Só falei isso porque deve ter bastante gente achando que começou ali. Mas não, eu não sei o que falar. Bem, hoje eu baixei um vídeo que eu não dava pra entender nada, porque tava muito rápido. Tentei reverter pra ver se escutava alguma coisa, desacelerei, só foi desacelerar normal, não precisava reverter o vídeo, eu fui burro. Por que que fala isso? Sei lá. É que eu não tenho nada pra falar. Eu estou gastando seu tempo aqui na Terra, por que que tu zoou ainda tá aqui? Me fala, por que que você está aqui ainda? É um desperdício? É. Tá deitei na cama aqui, normalmente quando eu gravo um áudio nos meus vídeos eu faço andando por algum problema de ansiedade estranho meu. Ok, o que que eu posso fazer? Cantar aleatoriamente aqui. Só uma música aqui com o Puxo. Espera aí. Por que que tu ainda tá aí? É sério. Você realmente é bem estranho. Por que que tu ainda tá assistindo isso? É. Ok, então. Bem, já que ninguém tá vendo até aqui mesmo, eu tô mostrando spoiler do próximo episódio de Capitão Brasil. Vai ser da hora. Vai ter até Great Martin War, lá de 1913. Vai ter aliens flamenguistas. Vai ter uns flashbacks doido do Frank. Por que que eu tô falando sozinho? Ninguém vai ver isso. Olha, já que tu tá aqui por algum motivo estranho, eu vou ficar aqui falando um monte de coisa aleatória. Tipo, sei lá. Bem, eu já mencionei aqui no canal que eu gosto de morcegos desde 18 anos. Só que eles, tipo, são os únicos mamíferos que voam. Sim, é estranho eu gostar de morcego, mas... Me diz aí, cês já viram as bolotinhas branca antes? Eu sou retardado. É... Vocês aí já assistiram a série de 3 horas da manhã do Robin Hoodgamer, lá de 2017, barra 2016? Por causa da série do leak? Era bem legal. Eu reassisti esses dias. Eu percebi que era um pouquinho ridículo, mesmo assim. E outra série boa dele era Pocket Aventura. Que ele juntava ele, o Beto e o JP pra gravar juntos. Que eles dividiam a série. Eu poderia fazer isso com amigos meus. Tipo, juntar 3 ou 2 amigos meus pra gravar, tipo, Pocket Aventura 2. Por que que eu tô... Eu tô insistindo em falar coisa da minha vida. É... Como vai lançar Popplay Time Capítulo 2? Eu nunca joguei o jogo, mas tô gostando. Tipo... Por algum motivo, quando eu vou fazer alguma coisa, tipo, imitando o Hugwug... Tipo, dublagem pra mim mesmo, eu só faço assim... Pate! Fazer uns churras aqui! Tipo, por que que pra mim o Hugwug é gaúcho? Hugwug gaúcho. Por que que minha mente gera essas coisas? Já não basta eu imaginar que o Giron diga a mera é gaúcho. Só que ele corta coisa como se fosse cortar churrasco. Eu me sinto ridículo falando essas coisas. Ei, me digam a opinião de vocês. Vocês querem que os YouTube Pup BR de Hulk voltem? Porque se bobear, eu lanço até amanhã. Eu começo a fazer amanhã pra lançar no mesmo dia. Então, uma vez que quando eu fui fazer o YouTube Pup BR do Hulk na praia, eu baixei literalmente um editor diferente pra fazer aquilo. O Kine Master Diamond. Não sei que diferença faz, mas eu baixei mesmo assim só pra ver como ia ficar. É, foi legal. Tinha uns que eu mesmo ri assistindo. Tipo, aquele que o Hulk vai reabrir a porta e o garoto jogando Mine. Sendo que eu mesmo, tipo, eu espero por isso, mas não espero. Não sei como isso é possível. E vocês devem estar se perguntando como eu vou fazer mais se ele apaga o canal. Eu ainda tenho três ou dois vídeos baixados no meu celular. Não, são dois vídeos baixados. Porque o outro é um vídeo que eu já fiz Pup. Vocês querem que eu reposte esses três vídeos que ainda existem no Hulk BR? Eu recomendo muito baixar esses vídeos, principalmente os antigos. Que, tipo, a gente não sabe quando eles podem ser apagados do nada. Tipo, eu baixei Buried Feeble. Porque eu adorava isso. Ainda adora. Eu reencontrei esses dias. Eu não me lembrava que isso existia. Mas só depois do tempo eu lembrei. Tipo, Hungry Henry. Foi um desenho que eu assisti quando pequeno da Baby TV. E isso ficou como uma memória perdida. Mas depois descobri que isso realmente existiu. Marvel to the number in Feeble. É uma música muito grudenta. Se eu pudesse eu gravaria um vídeo cantando as três letras. Tipo, uma tá perdida. Só que ainda existe como é ela. Em alguns sites. Mas talvez eu deixe os vídeos originais do Hulk BR guardados pra mim. Porque eu acho que ninguém merece ver isso. Ninguém mesmo. Ok. Deixa eu pensar aqui. Outra coisa pra falar. É, eu criei uma conta no Tumblr. Como você já sabe. Mas, tipo, eu não quero revelar. Eu aposto que um dia vocês vão encontrar. Tipo, vagando pelo Tumblr. Encontrei. É, alguém usando foto de perfil do Capitão Brasil. Pato Manso, seu cuzão. Não fale o nome do meu Tumblr. Não apaga o seu comentário. Ninguém nunca vai saber. Ditaria, eu não tô xingando o Pato Manso de verdade. A gente tem costume de se xingar assim mesmo em cal. Eu tô trocando de assunto assim aleatoriamente. Esse é o foco do vídeo. Eu tenho um número específico no meu canal. Que apareceu bastante vezes. Mas acho que as pessoas que prestam atenção. Têm preguiça de falar ou nem ligam. Não sei se você sabe. O número está oculto no vídeo. Tipo, eu não mencionei nem nada. Mas, indiretamente, o número tá ligado ao vídeo. Vocês nunca vão saber. Que, 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 que. A menos que a pessoa preste atenção. É. Mas é o número secreto. Que eu coloquei em vários vídeos. E eu desafio vocês a encontrarem ele. Agora mesmo não sei o que falar. Já tentei compor músicas. É difícil. Acho que só, só bom fazendo roteiros. Mas, cantando e escrevendo músicas. Eu sou péssimo. Só fiz aquela que eu tava cantando. Que é um projeto de rap do Hugwug. Eu queria criar um canal secreto de fandoobs e raps. Pra ver no que dava. Só que eu desisti da ideia. É. Se pá, esse canal meu até existe. Mas, vocês nunca vão saber. Se pá, tem chance de não existir esse canal. Mas, só tô falando. E mesmo se existir, não. Não tem rap do Hugwug. Brincadeira. Eu não fiz isso. Ainda. Mas... É. O vídeo já tá chegando ao fim. Eu não sei mais o que falar. E, só pra lembrar. Talvez tenha vídeo de dublagem do Jester hoje. Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!